O jogo de cartas, conhecido como 31, é bastante comum na zona rural e em alguns bairros da cidade de Caxias. A carretinha de som, bebidas e carne assada deixam a brincadeira popular ainda mais animada. Cada jogador da mesa de 31 paga R$ 2,50 por rodada. Os participantes têm direito inicialmente a três cartas. Quem fizer 31 pontos ou mais se aproximar desse número, vence o jogo e leva um quilo de carne, de boi, porco ou peixe. A carne fica na mesa e daqui vai direto para as mãos do ganhador. Ele pode levar para casa ou põe para assar ali mesmo. A churrasqueira fica sempre à disposição dos participantes. Você é vaqueiro que forrou no avião, não deixe não. Raimundo aproveitou a popularidade do 31 e chamou os amigos para jogar. A brincadeira aconteceu na rua Ernesto Geisel, no bairro Salobro, e reuniu muita gente. Raimundo explica um pouco mais sobre o 31. 31 ganha, 28 ganha. Agora, se passar de 32 já queimou, já perdeu. Aí se há empate, outra rodada. E aí já ganha um quilo de carne, né? De carne de porco ou de peixe ou toxicando, conforme o que esteja rodando. Nesse caso aqui é por R$ 2,50, né? R$ 2,50 a rodada. E um quilo de carne por R$ 2,50 está bom demais? Está bom demais. Seu Anilton conhece bem a brincadeira. Com poucos trocados no bolso, já tirou a sorte grande. Por isso, faz questão de jogar o 31 com os amigos. Sempre eu participo. O senhor é daqueles sortudos ou é pé frio? É, às vezes é até com R$ 16,00 que eu gasto, eu já tenho grado de 9 kg de carne. É, mesmo? É. Nesse caso está valendo a pena? Está valendo. E quando não ganha, não fica zangado, não? Não, não, não. É jogo. É, tem que jogar, perder ou ganhar. É, tem que jogar, perder ou ganhar.